A equipa do Brasil então a apresentar a Lissane Becker na baliza, Danilo, Éder, Melitão, Marquinhos e Renan Lodi, Casemiro, Fred e Lucas Paquetá, com Richard, Lissane, Neymar e Gabriel Jesus. A formação da Venezuela com Graterol na baliza, Alexander Gonzalez, Adriano... Por José Martínez a conseguir levar a melhor o jogador venezuelano, corto ao venezuelano. Lá está a resposta do Brasil e a falta ali a acontecer. E para a entrada de Gabriel Jesus, atenção, tiram o adversário de caminho. Gabriel Jesus, Danilo, oi, atenção, Richard... Não era de esperar nada mais que isso. Atenção a Neymar, aqui a conseguir ganhar a Alexander Gonzalez, o lateral direito. Três dos crete, lá está a bola batida lá para Março, agora foi a vez de Alisson Becker. Neymar, a conseguir ali sair... É bem, e vai ganhar novamente a velocidade, não é? Lodi, vai Neymar, linha de cabeceira, ganha... A posse da bola, Danilo. Ali atrás, que é uma linha de cinco, mas a projetar bem até o momento. Agora a minha questão... Lá está Neymar a bater ali para o primeiro posto, o desvio... Richado, Lissane e depois ao segundo posto, apareceu a liga... Neymar pode servir ali, Lodi, muita força, ainda tira ao cruzamento. José Martínez, joga na MLS, nos Philadelphia... Eita... Ali a conseguir... Especialmente para... Enfim, descontabiliza também os jogos da seleção. Lá vai Neymar, ali a tentar servir... Neymar, agora a flat iria fugir para o meio, atenção, pode ser o primeiro, a defesa... Richar, Lissane, ali a permitir a grata... Com aquela oportunidade, e apenas uma oportunidade... Lodi... Ui, está feito o primeiro, não está não, senhora! De resto, fora de jogo, a ser ali assinalado a Eder... Lodi... Há está o passo ali à procura de Aristeguetan... Consegue levar a melhor... José Martínez vai para a linha de cabeceira, José Martínez sai cruzamento... Crençado, Marquinhos e Canto para a Venezuela. Qualidade individual dos jogadores, se não aparecer, se não vier ao de cima... Cáceres ali a levantar, pé direito lá para o coração da grande... Na linha média do Meicamp, Casemiro precisamente, bomba! Neymar... Ali a desmarcação de Richar, Lissane, passe longo, atenção à procura da... Pediu Neymar. Lá está Neymar a bater agora para a entrada... Deixar depois ali à disposição de um companheiro... Lá vai a seleção da Venezuela... Entrada da pequena área, lá vai a segunda bola... Bomba, defesa! Graterol, tiraço de Danilo! Encheu ali... Lodi... O Canto... Se verem lá em casa, é complicado... Olha, atenção, Gabriel Jus não chega... Lá vai ele a bater, lá para o coração da grande área... O desvio pode ser o primeiro, vai atirar, atira o golo! É do Brasil, Marquinhos! A marcar o seu terceiro golo com a camisola do Screte! Ali a falhar a defensiva da Venezuela e Marquinhos a atirar para o fundo da... O chá cruzamento, muito, muito, muito alto, ainda lá conseguiu... Que saiu do talento de Oscar Neymar... Não, não sossegou... Um caminhão vinha descontrolante no sentido oposto... Lá vai José Martínez, o cruzamento... Assim, é impressionante... E os jogadores da Venezuela perceberam isso e já tem mais um aumento... Atenção, Neymar ali, atira o terceiro de caminho... Lá vai Neymar, atira o lado! Neymar! Bom trabalho ali à entrada da pequena área! De Madrid, lá está a desmarcação agora de Papai, está a ONU... Não chega! Pensa a Tite, grande trabalho! Olha, atenção, Gabriel Jus tira ali o cruzamento... Não é por acaso que o homem é um dos principais árbitros do... Ui, tenta surpreender ali, Alisson, não... Lá vai Neymar, a bola batida ali para a entrada... Renan Lodi, fácil ali o... Ui, Richard Lisson vai atirar, grande corte! É impedir, mas há fora de jogo outra vez! Mas é um... Francisco Lamantia, conseguir ganhar Manzano... Posicionado a equipa da Venezuela ao Brasil... Muito! A equipa do Brasil agora neste passo ali à base! Atenção, lá vai o que sai ali, o cruzamento... Chegou ao Campeonato do Mundo de Clubes no Catar para ser o principal vídeo-árbitro... O jogador que atua no futebol norte-americano... Bola batida lá para dentro da grande área! O cabelo lá à direita vai levantar... Levantou lá para dentro da grande área! Apareceu ali Marquinhos outra vez... Mas empolera-se ali nas costas do seu adversário e... Ali a marcar de forma mais recuada o... E o remate ali a ser... Excelente o passo na direcção de... Conseguiu criar perigo, cá está, estas rupturas... Passaram todos e estiveram cá várias temporadas... E rindo para o lado esquerdo... Lá está a cruzamento... Richard Lissana... Fazer o cabeceamento, mas... Para as novas... Muito mais para o lado esquerdo da equipa do Brasil... Ui, agora não chega para lá ali de Cáceres em Gabriel Jus... Ribeiro... Excelente ali Marquinhos à procura... Em Éder Militão... Fred ali à procura do lado... Para ver de uma forma bem mais clara... A forma como o Brasil... Oportunidade de golo... Lá está a Everton a tirar o cruzamento... Corta... Dura... É para acelerar o jogo... Oi Neymar... Lá vai Neymar... Atenção... Bem... Casemiro... Gabriel Jus... Quase que ia ficando senhor da situação... E se ficasse estava... E o Everton a Ribeiro à procura de... A pressão de outra forma... Está a controlar apenas a Venezuela... Oi... Excelente ali a triangulação... O Leonardo... Que falhanço... Ao segundo poste... Triangulação depois ali com o Júnior Moreno... Cáceres... O Alexandre González pode tirar o cruzamento... Saiu-se isso... Pode virar o jogo... Atenção... Pode ficar ali... Mal... Mal... Cáceres ali a levantar... Atenção... Perigoso... Corte da... Até não estão a correr assim tão mal... Atenção... Alexandre... Cruzamento... A parte do Ribeiro... Vai ali para a desmarcação agora de Richard Lissan... Cruzamento... Pois é o que faz sentido... Muito em breve... Não estou a ver... Quarta para quinta-feira... Uma da manhã... Também para ver... Está o passo... Atenção... Lá vai Richard Lissan... Vai para a baliza... Richard Lissan... Pode marcar... A equipa do Brasil... Richard Lissan... Cruzamento... Igual contexto da seleção... Vino Tinto... E a seleção do Peru... Bem jogado... Atenção... Danilo... Vai para a linha de cabeceira... E... Penalto... Ganhou a posição... Ganha a posição... Leva ali um chega para lá do jogador... Da Venezuela... Danilo... Grande penalidade... Vai Neymar... Parou... Vai atirar... Atirou... Gol... É do Brasil... Neymar... Guarda redes para um lado... Da bola para o outro... E Gabigol... Prepara-se para entrar... 2 a 0 para o decreto... Os dois golos de bola parada... Zé... O Manzano já tinha do ponto de vista físico... Já tinha entrega... Há dois golos... Três meses... Três meses para lá... Atenção... Lá vai o cruzamento ali... Oi... Lá vai... Atenção... Neymar... Pode marcar... Neymar... Tirou... O guarda redes do caminho... Vai fazer o gol... Atirou... Gabigol... Tres a zero... Para o Brasil... Gabigol... A marcar... E o Brasil chegou... Tres a zero... Auxa... Seria fácil... Llamar a uma vitória rotunda para Brasil... Pero o mais probable... É que este seja um assunto... Muito mais cauteloso... E a seleção brasileira... Pode lutar contra uma defesa decidida de Venezuela... Provavelmente... Se reducirá... A um momento de magia... De Neymar e companhia... Brasil... Alineación... Alisson... Danilo... Militao... Marquinhos... Sandro... Casimiro... Fred... Jesús... Firmino... Neymar... Richarlison... Venezuela... Alineación... Graterol... González... Ferraresi... Chancellor... Villanueva... Rosales... Sabarino... Moreno... Rincón... Castillo... Martínez... Rice... quoi... Who... Folaresi... Chamoca...